Essa Boca Linda Essa Boca Linda Essa Boca Linda Tua boca linda Essa boca linda Tua boca linda Essa boca linda Tua boca linda Essa boca linda Nossa, minha gente Gente, gente Tivera, tivera Nossa Só a minha gente Siga, siga, siga La rumba Siga, siga, siga El sabor Esto dice mi suerte Llegamos Ya casi llegamos Uuuuh 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 Ahahahah! Uhuhuh! Essa boca linda! Tua boca linda! Ahahahah! Essa boca linda! Tua boca linda! Essa boca linda! Tua boca linda! Essa boca linda! Tua boca linda! Essa boca linda! Ahahahah! Uhuh! Uhuh! Oh, shit! Uhuh! Quem baga a lenha rojão Se faz a lenha azul Que eu fui fazer a maçãão Todo é um dia de sol A ver que aqui, bojó É curtir o verão Quem baga a lenha rojão Se faz a lenha azul Que eu fui fazer a maçãão Hoje é um dia de sol A alegria de bojó É curtir o verão Um beijo Estilo para fazer descanso ... ... ... ... ... ... Eu cheguei na ponta mais alta do caminho A gente cai na ponta mais alta do caminho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?